Estamos de volta com plenárias, agora com os destaques entre os acontecimentos da sessão plenária da quinta-feira, dia 17 de maio de 2012. No início da sessão plenária da quinta, o ministro Celso de Mello fez um pronunciamento sobre os 10 anos da assinatura da lei de criação da TV Justiça, completados exatamente naquele dia, 17 de maio de 2012. A TV Justiça constitui valioso instrumento a serviço do interesse público. Eis que, ao aproximar os cidadãos dos magistrados e tribunais deste país, em decorrência do intenso grau de visibilidade que confere ao sistema de administração da Justiça, culmina por atribuir maior coeficiente de legitimidade democrática ao funcionamento da instituição judiciária. A TV Justiça, que vem cumprindo integralmente as altas finalidades que motivaram a sua criação, tem permitido, ao longo de sua significativa trajetória, a concretização de um princípio essencial, fundado no valor inestimável da publicidade e da transparência. Um verdadeiro sonho e uma ousadia, presidente. E contei com a participação de grandes homens públicos visando o implemento desse sonho. É sonhar e ter esperança na criatividade. É vale lembrar também que nós temos também uma outra comemoração em relação aos 10 anos em que a TV Justiça, efetivamente, entrou no ar o que acontece em agosto. Então, podemos dizer que, de certa maneira, nós temos dois aniversários aqui na TV Justiça. E isso, com certeza, será registrado também no próximo semestre. Outro destaque, portanto, agora, entre os julgamentos da semana, especificamente na quinta-feira, dia 17 de maio, ação direta de inconstitucionalidade 4.393. Relator ministro Ares Brito, procurador-geral da República que apresenta esta ação, que foi ajuizada contra a Lei nº 5.535, de 2009, do Estado do Rio de Janeiro. Ela dispôs sobre a organização e funcionamento da magistratura do Estado. Alegou aqui o procurador-geral da República que a lei questionada é, na prática, um estatuto estadual da magistratura. Por que, Karina? Ele alega que seria um estatuto estadual da magistratura e que isso violaria a Constituição de toda forma, já que a Constituição, no artigo 93, caput, na cabeça do artigo, diz que esse estatuto da magistratura de âmbito nacional, uma lei complementar nesse sentido, somente poderia ser proposta pelo Supremo Tribunal Federal e estabelecer critérios de licença, férias, remuneração, direitos, aposentadoria, os critérios para essa remoção, enfim, todos esses pontos deveriam ser trabalhados numa lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal e uma lei federal do tipo complementar. O Estado não poderia legislar sobre esse assunto. Criaria-se uma cisão entre os magistrados do Estado do Rio de Janeiro e os demais magistrados e isso não seria possível. Então, quando ela tenta regulamentar a profissão, a carreira da magistratura no Estado, o Procurador-Geral da República salienta essa inconstitucionalidade e que estaria criando um estatuto da magistratura própria dentro daquele Estado, o que seria inconstitucional. O relator do processo, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ares Brito, ele apresentou o respectivo relatório na sessão da quarta-feira, ainda aconteceram as sustentações orais, ainda na sessão do dia anterior. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais, marcando o prosseguimento da análise da ação para a sessão plenária desta quinta-feira, quando efetivamente, portanto, começou o julgamento com a apresentação do voto do ministro relator. Esse voto foi apresentado na primeira parte da sessão. O ministro analisou todo o texto da lei questionada, considerando vários dispositivos como flagrantemente inconstitucionais. Eu julgo parcialmente procedente a ação direta para declarar inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da lei 5.535-2009 do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º, 4º, 7º, de 7º a 10, 14º a 26, 27, 29, 31 a 33, incisos 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, a linhas A, B, C, D, E, F, G, do inciso 5º, parágrafo 2º, 3º, 5º e 6º, todos os do artigo 35, além dos artigos 36 a 49, é como voto. São vários dispositivos, portanto, que na verdade ainda serão discutidos pelos ministros, pois pediu vista do processo o ministro Luiz Fux. Teremos a oportunidade, portanto, de continuar acompanhando o julgamento desta ação. Na sequência, destaque ainda na quinta-feira, mandado de segurança 25.747, relator ministro Gilmar Mendes, Estado de Santa Catarina versus Conselho Nacional de Justiça. Um mandado de segurança impetrado pelo Estado de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com o pedido de eliminar contra a decisão do CNJ, que julgou procedente um procedimento para revogar atos administrativos de remoção de magistrados. Qual a alegação que foi apresentada neste caso, Karina? A alegação aqui é de que a decisão do CNJ não poderia prevalecer, já que o Tribunal de Justiça, quando foi decidir por esses atos de remoção, teria aplicado justamente uma resolução do próprio CNJ, que não sejaria um voto aberto e nem uma necessidade de uma fundamentação. Então, a discussão nesse mandado de segurança é saber se, para esses atos de remoção, são necessários que a votação para essa remoção seja aberta e é preciso que haja uma fundamentação expressa. A Constituição determina nesse sentido e aí vem o contraponto em relação ao que diz a resolução do CNJ. Então, essa é a discussão colocada nesse mandado de segurança. O relator, ministro Gilmar Nendes, entendeu pela denegação da segurança. Vamos ver parte do voto. Não prospera a alegação dos impetrantes de que a anulação dos atos de remoção terá como consequência a nulidade das decisões judiciais proferidas pelos juízes removidos, como buscou esse ministro Nelson Jobim, então presidente do CNJ, a prestar suas informações. A decisão proferida pelo Conselho, nos autos do procedimento, não determina a anulação das referidas decisões e tampouco poderia fazer. Por isso, o Conselho, apesar de integrar o poder judiciário, compor a sua estrutura administrativa, não exerce a função judicial, mas apenas a administrativa. E, repito, foi no uso desta que se determinou a desconstituição dos atos de remoção praticados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nesse ponto, vale transcrever ainda a manifestação da Procuradoria Geral. As decisões que determinaram a remoção do magistrado de sessão secreta e ainda carentes de motivação, ferem frontalmente o artigo 93.10 e ainda carentes de motivação, ferem frontalmente o artigo 93.10 da Constituição que, como já decidiu, o Supremo prescinde de regulamentação para ser aplicado. Assim, o presidente não prospera as alegações de impetência da inexistência de ilegalidade ou abuso de poder decorrentes da decisão do CNJ em face da pacificada jurisprudência desta Corte no sentido da aplicabilidade imediata do disposto no artigo 93.10 da Constituição, o qual exige motivação e explicitação pública das razões adotadas em todas as decisões administrativas de dois tribunais em que se deve considerar também aquelas que tratam de remoção voluntária de magistrados. Estou denigando a segurança, presidente, como voto. O voto, portanto, a denegação da segurança, foi acompanhado por unanimidade pelo plenário. Carina, antes de falarmos a respeito do outro processo, dois conceitos básicos e que têm uma relação também com essa questão dos magistrados e na movibilidade e juízes substitutos. Do que se trata? Os juízes substitutos são aqueles que acabaram de ingressar na carreira da magistratura e que, até que sejam promovidos a titular, eles estarão nessa condição de juízes substitutos. Então, só são juízes substitutos aqueles que ingressam na carreira por meio de concurso público, já que para os tribunais nós temos outras formas de ingresso, como, por exemplo, o quinto constitucional, que em outra oportunidade a gente trabalha aqui no plenário. Mas, e a inanovibilidade? A inanovibilidade significa a impossibilidade de que o juiz substituto ou qualquer outro juiz seja removido, seja movimentado dentro de outra circunscrição onde ele exerce jurisdição, sem que haja um pedido, uma solicitação ou um interesse público, assim entendido pelo Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça, havendo que há necessidade de mover aquele juiz de uma comarca para outra, ele poderá fazê-lo e deverá fazê-lo por um fato fundamentado, por um ato administrativo fundamentado, como a gente viu anteriormente nos atos de remoção. Tem que haver uma fundamentação e o voto tem que ser aberto pelo que decidiu o Supremo no outro mandado de segurança que acabamos de ver. A inanovibilidade veio a ser questionada aqui, no Supremo Tribunal Federal, nesse mandado de segurança, porque o CNJ teria decidido que essa garantia da magistratura não seria aplicada a esses juízes substitutos, ou seja, eles poderiam ser removidos a qualquer tempo, sem necessidade de fundamentação, porque eles seriam apenas juízes substitutos. Devemos apenas lembrar que as garantias da magistratura, para garantir-lhes um julgamento imparcial e que não haja pressões ou, de uma certa forma, hajam coações acerca dessa decisão dos ministros, dos magistrados, perdão, elas são também, são três as garantias constitucionais, inanovibilidade, que acabamos de dizer, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos. Isso para garantir um julgamento absolutamente imparcial. E essa inanovibilidade questionada pelo CNJ, de que não seriam aplicados esses juízes substitutos, vem ao Supremo Tribunal Federal também em sede de mandado de segurança, contra a decisão do CNJ, para decidir. São eles ou não atribuídos essa garantia fixada pela Constituição a todos os magistrados. Pois é, esse processo que a Karina falou trata-se do voto vista do ministro Ares Brito no mandado de segurança 27.958, Fernando da Fonseca Mello versus Conselho Nacional de Justiça. Neste mandado de segurança, o magistrado relatou que foi removido diversas vezes em um curto espaço de tempo para diferentes comarcas, depois de ter atuado dois anos e meio, dois anos e oito meses, melhor dizendo, na comarca de Alto Araguaia, no Mato Grosso. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, conheceu parcialmente do mandado e na parte conhecida concedeu a ordem. O ministro Marco Aurélio denegou a ordem. O ministro Ares Brito pediu vista, o voto vista apresentado na sessão da quarta-feira. Aqui no caso, para o ministro, o juiz substituto não é juiz itinerante. E assim, inicialmente no voto vista, ele acompanhou o raciocínio do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Itinerância que não é de ser confundida com a interinidade a que, ordinariamente, se submete esta categoria de magistrados, as dos juízes substitutos. Não fosse o bastante, tenho que a exigência da motivação para alteração de designação dos juízes substitutos preserva o princípio constitucional do juiz natural, inciso 8º do artigo 5º da Constituição. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Isso porque o ato de designação, devidamente motivado e rimado com aqueles princípios constitucionais, repele a criação de juízo de exceção, inciso 37º do artigo 5º. Juízo que surge quando há designação casuística ou injustificada da autoridade julgadora. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já afirmou não haver ofensa ao princípio do juiz natural, o Supremo já decidiu, e não há ofensa ao princípio do juiz natural, se a designação de juiz substituto para auxiliar juízes titulares não é casuística nem injustificada. Número 7, RE 255-639, relator ministro Ilmar Galvão. Agora, a despeito de todas essas considerações, eu estou comungando do entendimento do ministro relator por um aspecto diferente. É que esta nossa Casa de Justiça não é competente para o exame de mandato de segurança quanto ao ato do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Carina, houve posicionamentos diferentes do ministro Ares Brito, ministro relator, ministro Marco Aurélio. Foi um processo bastante debatido. No frigir dos ovos, qual foi a decisão do plenário? O plenário decidiu nesse mandato de segurança que a inamovibilidade, a garantia constitucional da inamovibilidade alcança também a juízes substitutos, ao contrário do que havia decidido o CNJ. Portanto, nós encerramos aqui esta edição de plenárias em conto marcado já na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, com o direito do plenário e no final de semana, com plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui na TV Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri